Olá meus amores, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar de um assunto bem polêmico, bem pedido aqui no blog e no canal que é o seguinte Quero ser blogueira, e agora? Bom, eu fui convidada pela Dri Paz do blog Conquiste Você Mesma pra participar do especial de um ano do canal dela e eu com certeza aceitei de primeira porque eu adoro o canal dela porque o canal dela é muito diversificado tem dicas de maquiagem, tem dicas de livro, resenhas de livro reflexão, enfim, de tudo um pouco relacionado aí a tudo que eu gosto de saber eu sou fissurada em leitura até tô devendo pra vocês um vídeo falando sobre as minhas leituras do momento que eu indico e não indico porque eu sei que tem leitoras também que gostam desse tema então em breve vou fazer sim a calma aí tá? E hoje eu vim fazer um vídeo falando sobre o tema quero ser blogueira, e agora? eu sei que tem muitas pessoas não só meninas, porque o meu público masculino aqui no canal tá crescendo e que tem um sonho que tem a intenção de ser blogueira mas não sabe, blogueira também no caso, né? mas não sabe como começar que primeiro passo dá qual que é, o que seguir enfim, o que fazer nesse comecinho aí mas então vamos lá começar pra esse vídeo não ficar longo porque eu quero ser blogueira porque eu achei que a blogueira tal ganha bem porque eu acho que eu vou ganhar bastante produto porque eu gosto disso porque eu quero divulgar algum trabalho meu porque eu quero ensinar alguma coisa que eu sei então pensa bem no que você quer eu faço sempre os vídeos aqui no canal baseado nas coisas que eu vivo nas coisas que eu presencio e na minha experiência é óbvio que eu pesquiso vejo vídeos de outras pessoas me informam sobre o assunto antes de trazer uma opinião aqui pra vocês mas 80% é baseado na minha experiência no que eu vivo no que eu faço ou não faço pra dar certo aqui o canal e o blog pensa muito bem antes o porquê você quer ser blogueira pra você não se decepcionar no final porque assim é uma profissão que tá muito concorrida é um lugar assim onde cada um quer conquistar o seu espaço então tem muitas pessoas fazendo vídeo fazendo blog então você tem que fazer com muito amor e dedicação pra você se destacar entre as demais porque assim gente tem público pra todo mundo tem uma pessoa que gosta de mim e vai gostar de mais 30 blogueiros tem mais uma pessoa que vai gostar de mais outros blogueiros eu mesmo assim eu sigo várias pessoas meninos, meninas e de diferentes temas aí não é só maquiagem manda beleza eu gosto bastante de comédia de vlog, de humor de notícia de uma coisa mais séria de reflexão de resenhas de livros que é o caso da Dri que foi através disso que eu cheguei nela através das resenhas dos livros porque eu sou apaixonada por leitura então pensa bem o porquê que você quer ser blogueira e foca numa coisa realmente que vale a pena se você ama se você ama alguma coisa e quer mostrar pra alguém se você quer ensinar se você quer transformar isso em sua profissão mas a princípio vai ser um hobby porque não vai ser profissão no começo eu mesma não me sustento do blog, do canal ganho dinheiro sim mas não dá pra viver com o que eu ganho então você tem que colocar na balança o porquê que você quer ser blogueira e se vai compensar pra você se você vai ter tempo pra se dedicar e coloca isso na balança antes de começar qualquer coisa outra coisa que você tem que pensar também é do que você quer falar no seu blog se é de moda se é de beleza se é de maquiagem se é de humor se é de notícias e fale sobre o que você sabe falar gente não é assim eu quero falar sobre maquiagem mas você nunca maquiou ninguém na sua vida eu quero falar sobre moda mas você não sabe o que tá na moda enfim eu quero falar sobre humor mas você é uma pessoa totalmente sem graça então assim faça aquilo que você sabe aquilo que você acha que você vai se dar bem aquilo que tem a sua cara então pense muito bem antes do que você vai colocar de conteúdo do que vai se tratar o seu blog vamos pensar no nome do seu blog o que você vai falar vamos falar sobre moda vamos colocar o título fashion alguma coisa moda aí alguma coisa assim voltado pro seu blog pro assunto do seu blog pra sua marca o assunto ficar vinculado com a sua carinha e com a carinha do seu blog depois de você pensar em tudo isso já bolar na sua cabeça colocar um caderninho as suas ideias de nome o que você quer falar o que você quer abordar você vai precisar de um lugar pra hospedar o seu blog por exemplo blogger que é onde eu hospedo ou wordpress que são os mais famosos devem ter outros por aí mas os que eu mais conheço são esses dois é super fácil de mexer nessas plataformas gente você faz lá o cadastro cria um blog e pronto vai começando a postar mas decidindo o local onde você vai hospedar você tem que decidir um layout eu tenho um vídeo falando sobre layout personalizado vou deixar linkadinho aqui que eu falo tudo sobre layout personalizado se compensa como fazer como que você faz pra ter ideia do seu layout o que tem que ter o seu layout no seu blog também bacana confere esse vídeo aqui mas se você tá começando enfim assim como eu procurem layouts grátis porque você não vai poder investir agora no começo a não ser que você já tenha dinheiro que não é o meu caso na época e eu não pude investir num layout personalizado então eu comecei com layout gratuito o próprio blog ou wordpress eles fornecem alguns modelinhos assim mais básicos aí fica a seu gosto a seu critério o que você preferir agora chega a hora de você postar no seu blog comece anotando todas as ideias que você tiver pensou no meu ideal na meia da madrugada putz eu vou anotar só amanhã porque se não agora eu não vou levantar anote já porque você vai esquecer anote todas as ideias tire fotos do que você quer fazer se é de você se é do produto pesquise coisas na internet mas lembre sempre dos direitos autorais não vai usar nada que você não possa usar ou sem mencionar as fontes também que isso é bem bacana leia sobre o assunto e também gente uma dica que eu dou pra vocês na hora de escrever pra não errar no português que tem muito 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 blog que tem muito erro de português eu acho isso ó porque você tá escrevendo uma coisa então obrigatoriamente você tem que saber escrever e a pessoa que tá ficando roda maravilha voltando leiam mais leiam histórias leiam revista leiam gibis leiam romance leiam comédia leiam independente do que leiam porque é só lendo que você vai treinar pra escrever você vai ter mais ideias de palavras um tema que às vezes se repete milhões de vezes no texto você vai ter vários tipos diferentes daquele tema pra você não repetir a mesma palavra no texto então leiam bastante pra você poder escrever depois que você começou as postagens no blog que já tem conteúdo você vai divulgar o seu blog eu vou deixar o link de um vídeo aqui que eu fiz que é como divulgar o seu blog seu canal o que fazer e não fazer tem umas dicas bem bacanas então eu não vou entrar aí em métodos de divulgação porque eu já fiz um vídeo específico falando sobre isso e uma postagem no blog recente falando sobre isso também então comece a divulgar divulgue nas redes sociais não tenha vergonha da sua amiga do seu amigo do seu primo sarrista divulgue mesmo porque a sua família os seus amigos vão ser o seu primeiro público ali que vão começar a te ver a compartilhar a achar legal ou não a te dar algumas ideinhas pra você ir conquistando aos poucos o seu público então divulgue muito nada apelativo nada o segue que eu sigo de volta enfim que eu falo muito nesse vídeo aqui que eu deixei pra vocês mas assim faça uma divulgação bacana pras pessoas verem que você tem conteúdo que você realmente é uma pessoa assim que se dedica e daí com o tempo você vai analisando o seu público o que eles gostam de ver que tipo de postagem que tipo de vídeo o que eles não gostaram o que você pode dar uma repetida aí falando de algum outro assunto o que você pode fazer pra poder você além de conquistar o público você fidelizá-lo que é o que é o que é eita o que é fidelizar o público é fazer aquele leitor que foi uma vez sentir vontade de voltar no blog pra ver as suas outras postagens então assim façam postagens bacanas que prendam a atenção que chamem com conteúdo bacaninha nem que você perca mais tempo do que fazendo uma postagem sei lá xoxa e painha só pra ter postagem não poste assim gente poste alguma coisa que você realmente acha que você gostaria de ver no blog de outra pessoa e eu falo rápido pra caramba então me desculpem mas eu me empolgo e quero ensinar e quero falar tudo não quero deixar passar nada então eu acabo falando muito rápido mesmo mas é o meu jeito e I'm sorry e por último vou deixar linkado aqui pra vocês também um vídeo que fala sobre como ter um blog de sucesso porque esse vídeo foi pra você que começou agora ah eu quero ser blogueira ou blogueira o que eu vou fazer enfim decidiu começou a postar começou a conquistar seu público tá divulgando legal tá vendo um crescimento bacana então agora é legal você conferir esse vídeo porque lá eu dou dicas de como você ter um blog de sucesso eu vou bem na parte de divulgação do que você deve fazer ou não fazer o que fica legal numa postagem numa foto enfim alguma coisa que vai conquistar o seu público vai fidelizar o que vai ficar bem legal pra fazer o seu blog se tornar profissional sair do hobby e ir pro profissional tá então confira esse vídeo que vai ser um cumprimento bem legal pra esse aqui que eu fiz hoje eita falei demais tô até cansada de começar a ficar rouca mas eu adoro esses vídeos assim eu adoro compartilhar minha experiência com vocês eu sei que vocês também gostam é um dos vídeos que mais tem feedback repercussão aqui no canal então eu tô gostando bastante de gravar também e espero muito que vocês tenham gostado vocês minhas leitoras e leitores leitores do blog da Dri Paz conquistar você mesma e você também espero muito 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 que você tenha gostado vocês com muito carinho espero que você aproveite as dicas também que você também tá nesse ramo aí e é isso tá meus amores espero muito que vocês tenham gostado mesmo do fundo do meu coração porque tudo 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 que eu trago aqui pro canal é com muito carinho é com muito amor é com muita vontade que vocês aprendam e utilizem as dicas que não entrem por aqui e saiam por aqui tá então é isso se você gostou do vídeo não deixa de clicar em gostei aqui pra mim clica a gente no gostei é muito 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 importante pro crescimento do canal pra ver se vocês estão gostando e pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e bolar mais temas bem legais aqui pra esse especial de blogueira iniciante de youtuber iniciante e dicas assim voltadas pra vocês que também amam esse mundo da blogosfera então é isso um grande beijo ah não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com a amiga com o amigo que também tá nessa área que não sabe se começa o blog se não começa mas que acha legal bacana compartilha lá pra me ajudar na divulgação e se inscreve no canal se é a primeira vez que você tá me vendo aqui tá pra acompanhar tudo que rola por lá tudo que já tá rolando e o que vai rolar tá bom um super beijo muito, muito, muito obrigada pela companhia fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau